O que é Satanás? Você vê esses reis aqui, ó? Todos esses reis aqui, ó, são meus? É o seu tempo de tudo. Eu tenho uma opinião aqui sobre esses reis. Mas eu quero que eu faça só uma coisinha. Eu quero que você consome e se proste. E adora. Coisa simples, né, irmão? Coisa simples, só se prostar, se prostar e adorar. Tem pessoas que se prostam por uma situação mais simples, né, irmão? Lembra? A gente vê pessoas se prostando por uma situação que não tem nada a ver. Jesus poderia muito bem e se prostar não poderia. A fuma tem que não quer fruto. Quem quer ver a riqueza? Quem quer ter fazendas? Quem quer ter feliz? Quem não quer? Naquele momento ele não poderia muito me dizer assim, ei. É verdade. Eu vou esquecer a sua parte aqui, eu quero esse aqui porque eu me ia tratar. Mas eu disse que não era nada. Eu sei que você nesse momento está dizendo que o rei é teu. Eu sei que nesse momento você está dizendo que você tem o domínio. Que você tem o poder. E você está dizendo que eu ia me prostar. Eu ia me prostar, porque você está agora. Eu sei que você está, tudo isso. Não, mas isso aí não é sério. Isso aqui que você está dando não é sério. Essa aqui é a imitação do Espírito. Sabe por quê? Porque quando a gente chega Na certa feira, ele vai dizer assim Os verdadeiros adoram por isso Adoram ao Pai Em Espírito e em verdade Deixa eu te dizer uma coisa Só existe uma forma de não ser adorado Realmente a Deus, em Espírito e em verdade Todo aquele que adora a Deus Em Espírito e em verdade É porque ele já está incessado Tanto o seu corpo, como a sua alma E também o seu Espírito Ele já está totalmente do lado Ele já está totalmente colocado Logo o seu mundo chegou a uma estrutura espiritual Aonde deu uma morte, um destaque Deu seu amigo, pode tirar ele Mas o que chama a atenção aqui Depois de Satanás sai daquela presença Porque ele estava tentando Jesus justamente Nessas três áreas Observe bem, chegam os anjos E vão consolar e vão estar comentando A Jesus, observe bem A partir desse momento Jesus Cristo começa o seu enxergo Ele começa a operar, ele começa a salvar Ele começa a falar A respeito do reino O que chama a atenção As palavras de Jesus Jesus não estava organizando Aqui quem sabe a teologia Que muitas pessoas têm usado Palavras bonitas Palavras beiras Palavras enfeitadas Não, ele usa uma palavra simples Ele vai dizer assim Olha, eu sou o pastor O pastor da vida Para as suas ovelhas Ele chega a mostrar uma feliz Ele diz assim Olha, o semeador Começou a semear uma semente Ele começa a falar coisas simples E isso chega no coração dos fariseus Porque eles se achavam grandes Eles se achavam poderosos E eles começam a dizer Mas esse pai não é filho de carpinteiro Porque aquele tem uma palavra tão simples Eles tentavam pegar Jesus de todo jeito Mas o que chama a atenção A simplicidade de Jesus E eles nunca conseguiram pegar ele em nada Eles nunca conseguiram montar Jesus na parede Sabe por quê? Porque Jesus usava simplicidade Autoridade Mas estávamos vivendo o pai Todos os meus filhos Sabe por quê? Pastor, muitas pessoas hoje Começa a ter mesmo ministério Começa a ter mesmo ser levantado por Deus Mas de repente aquilo chega Ao seu coração Chega a sua mente E ele começa a se exaltar Ele começa a se agradecer Deixa eu te dar aqui pelo menos dois exemplos Quando eu vejo na vida sagrada O profeta Eliseu Tinha um rapaz O seu amigo chamado O nome dele Chega assim Vamos ao seu amigo Não seja já assim Olha aí o seu amigo Não seja já assim Olha o seu amigo O profeta está ali Ele vai na ordem Para a lavanda É interessante não Vai ser curado Mas aí o pastor Não quer curar Ele chega na presença E ele dizia Ele dizia assim Olha, eu quero te dar beijos Eu quero te dar riqueza Porque você foi um profeta Que curou Aí você não aceita Nada em troca No reino de Deus Para que a lavanda Fora o que te compreendo Fora o que te compreendo Mas de fora Lá vai ele embora De repente o que aconteceu Vai chegando A uma distância Já assim Sai ó Divininho E vai a parte dele Quando chega A presença Ele diz Ei O meu senhor Está cheio mentindo Ele diz Olha o meu senhor Se arrependeu Vai chegar umas pessoas Aí Manda umas mandas Manda umas prata Aí Porque a gente sabe né Esse milagre foi tão grande Então tem que ser pago Ah, não tem problema não Recebe ali Aquele momento Ele recebe aquela manda Recebe as prata E lá vem Ele fica aqui ó E fica quando ele chega Ele diz Eu disse Ei rapaz Pra onde é que tu tá na barra Ele diz Não meu senhor Eu vou sair daqui não Eu não vou pra nenhum lugar Aí eu disse Rapaz Ele sabe O meu espírito Foi pro tipo Tu não foi atrás de lá Agora deixa eu te dizer Uma coisa Qualquer um mês